De total do teu jeito de ser Minha estranha loucura É tentar descobrir Sim, sim, eu sei que o bar ainda está fechado Acontece que eu estou precisando muito tomar um drink Um whisky duplo, por favor Eu acho que paguei o preço por te amar demais Enquanto pra você foi tanto fez ou tanto faz Magoando pouco a pouco Me perdendo sem saber E quando eu for embora O que será que vai fazer? Vai sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder, coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Estou curioso, confesso Pode falar, Altonce Bueno A primeira coisa que te tenho a dizer é que Eu sempre te falei que preferia morir Do que pedirte desculpas Eu odiei toda a minha vida porque eu pensava Que tu eras o responsável por o sumismo de Ricardo Hoje eu sei que ele não é assim Por isso te pido perdão Mas não é assim Te odiei Fui grossera Te maltraté Te pido perdão Porque hoje eu sei que Ricardo se foi de casa porque queria Mas não foi bem assim O Ricardo Ele me falou tudo Ele teve que escolher entre tua amizade e a família Escolheu a ti Eu respeito a decisão, mas não aceito Porque a família está em primeiro lugar Por isso te pido perdão E a segunda coisa É que eu Atirei o dinheiro em tua cara Porque me creia Que tu tentabas mandar esse dinheiro para mim Todos esses 15 anos Que o dinheiro era teu Hoje eu sei que não é assim Ricardo o mandava para a família Para mim Te devolvi dinheiro Pensé melhor E agora o quero de volta Porque se eu trabalho todos esses 15 anos Para criar meus filhos É justo Que eu receba O que me cabe Devolvam-me, portanto O que é meu E então, Aparício Altonça Quando você jogou aquele dinheiro na minha cara Eu mandei entregar o dinheiro ao Ricardo Evidentemente Mas eu vou fazer o pagamento Vou fazer um cheque para você Um momento, Aparício Como eu sei que tu eres um homem de negócio Tu deve estar empregado este dinheiro Eu quero o que é meu Com juros e correção monetária Desde o primeiro dia Que Ricardo enviou este dinheiro para mim Juros e correção monetária de 15 anos Sim, claro Tu empregaste este dinheiro Em teu nome Pero o dinheiro é meu Eu não empreguei o dinheiro em meu nome Mas isso não vem ao caso Claro Eu tenho que chamar um contador Bueno Como te dê la gana Pero se passar de mais de dois dias Há que haver uma pequena correção Em OTN Certo? Certo? Quer dizer, certo? Obrigado 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 Espertinha, Aldonça Ah, meu Deus O Ricardo vai ter que pagar um dinheirão É uma fortuna Dona Brigitte? Pronto, seu Aparício Manda um contador aqui, viu? Um contador? É Olha, manda os dois Manda o Toninho e o Flávio Depressa, viu, dona Brigitte? Sim, senhor Ninguém pode dizer que a Aldonça está errada Ela está certa Que boa negociante que virou Aldonça Tchau 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 Tchau